Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos para mais uma partida diretamente aí da Copa Global de Warcraft 3 Estamos acompanhando o Menino Feliz, né? Menino Feliz, o sempre favorito para ganhar as Copas Semanais da Back to Warcraft E vamos que vamos Ih, sumiu... Sumiu o Booster! Rapaziada, sumiu o Booster, calma aí Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Eu já reinicio aqui, já deve aparecer para vocês de volta Vamos lá Zero a zero, melhor de três, semifinal, hein? Melhor de três, semifinal Rap vai de DK, do outro lado vamos ter Herói da Taverna Herói da Taverna para o Sonic Sonic vai querer jogar de Herói da Taverna, Beastmaster, Panda, o que que vai ser? Caps Lock Guy! Salve, salve, como é que você está? Nosso top 2 4v4 do Brasil Até onde eu lembro, você estava top 2, né? As tropas de um jogador estão sob ataque Prime time? É o de toda semana, né? Rap! Será que Rap vai vencer novamente? Zero a zero para aqui, do outro lado da tabela O Pato jogou hoje, né? Só lembrando A gente acompanhando as partidas do Pato, agora há pouco Mas infelizmente, já respondendo a pergunta do Dagrene O Pato perdeu por 2x1 Ele perdeu para o Lucha El E foi um quase, foi um quase, quase, quase mesmo Dark Ranger O que que o Sonic está aprontando, velho? O que que o Sonic está aprontando? Vai jogar que nem Amazon, que nem Eco Isles antigamente? Eu vejo cada vez mais os elfos Tentando apostar com qualquer coisa contra o... Contra o Rap, cara Já foi o Dice na semana passada, né? Ele coringou na semana passada Jogando contra o Rap Tentou fazer um monte de maluquice Agora, agora é o Sonic Vamos ver se a maluquice do Sonic vai ser menos maluca Que a maluquice do Dice Ele não quer tomar Coil Nova Ele só quer tomar um Flush Nova mesmo Mas faz sentido você jogar de Dark Ranger Com elfo, né? Em Eco Isles, muitas matchups você podia jogar de Dark Ranger Por causa da velocidade de farm, né? A Dark Ranger consegue farmar um campo relativamente em velocidade normal Mas o segundo campo da Dark Ranger é muito mais rápido que o primeiro Por causa dos esqueletinhos, né? Ela tem uma rotação rápida entre os campos Então ela faz aqui, depois faz aqui E daí vai farmando o mapa inteiro, velho Tô até achando curioso que o Rap já tá limpando o campo da expansão desse lado, né? Mas normalmente eu via... Eu via essa... Essa Dark Ranger, né? Na matchup de elfo contra humano, por exemplo Ou elfo contra elfo Elfo contra undead Não é tão comum assim Segue no farm, vai fazendo sua comp de goals tradicional Depois faz a transição para Finges Caso ele precise Já vai... Ó, Insta É Insta, velho Não é Expo T2, não, velho É Insta Ele terminou a T1 pra T2 Já foi T2 e T3, cara Ele não tá querendo saber de nada Será bem importante ele jogar de T3 aqui Porque... Creio que a melhor forma de você jogar contra Dark Ranger É você jogar com Destroyer, né? Destroyer vai ter... Pode cancelar muito bem esses esqueletinhos Com Orb, com Lich Ele já tem bastante dano pra ameaçar Dark Ranger Mas eu acho que eventualmente o jogo vai se conduzir pra Destroyer As tropas de um jogador estão sob ataque Está na T2 Happy Já plantou uma wardzinha aqui Pra saber se realmente o Sonic vai querer expandir ou não Eu fiquei imaginando se o Sonic pudesse jogar com Dark Ranger Mass Driad, por exemplo Pode ser uma escolha E daí, normalmente, quando você joga com unidade fraca da T2 pra Elf Você tenta apostar em uma expansão, né? Dark Ranger Panda A escolha de Sonic E Happy indo com Death Knight Lich Zero a zero, guys! A ward não impede a expansão, não A ward não impede a expansão, não A ward ainda pode fazer aqui, pode fazer aqui E eu não lembro se ele pode fazer em cima da ward Isso aí é uma mecânica que eu não lembro Se a ward bloqueia, né? Quando você vai fazer o BT ali e vai tentar posicionar Não sei se vai ficar em cima da ward Tipo, ele não pode construir Creio que não pode Mas ainda tem muito espaço, né? Nas redondezes 53 pessoas acompanhando aqui na Twitch E mais milhões podem acompanhar depois pelo canalzinho do YouTube Todos os dias upando vídeos aí pro pessoal do YouTube Obrigado pela presença Vamos lá, Sonic! Vamos mostrar que essa coringada aí Não é uma coringada tão feia Faz sentido Eu diria que essa coringada aqui De Dark Ranger First faz sentido Principalmente se jogar com T2 E expansão É o que eu imaginei, velho Ele viu ou não quer mostrar pro Happy que ele tá expandindo aqui Mas ele tá expandindo do outro lado Hammerfall é um mapa cheio de malícia, cara Esse mapa do 1v1 você pode expandir de um lado O que o oponente não tá controlando, né? Por exemplo, o Happy tá controlando aqui Ou tá esperando que ele venha pra cá Daí o garotão Sonic expande do outro Ah, mas o Happy é esperto, velho Ele sabe que aqui não tem E... e o outro lado? Olha como ele é esperto, velho Bem difícil de você controlar Ele já tá desconfiando que a melhor composição Pra o Elfo jogar com Dryad E se tem Dryad Provavelmente vai ser MES T2 E a melhor forma de acompanhar MES T2 É com expansão Já vem Olha o dano Faz a primeira eliminação Mas vão trocando unidade Os primeiros gols vão caindo Juntamente com as primeiras Arqueirinhas também Pandinha Tem bastante mana pra... Pra soltar ainda Mas as Dryad estão demorando pra sair, né? Aqui O Sonic tá em bloque O Sonic tá em bloque, meu amigo Ih, rapaz Que momento complicado pro jogador ucraniano Está bloqueado em supply Não pode fazer mais Dryad Tá travadinho por aqui Não tem produção alguma Happy tá aproveitando E aproveitando muito bem disso Anda Toma todo dano Não tem mais cura Não tem mais cura de jeito nenhum Aqui dentro dessa Moonwell O Sonic tá indo T3 Agora pra tentar puxar alguns ursos E dar aquele sustento Que ele precisa Mas tá difícil Tá difícil de segurar esse ataque Cada vez mais complicado Pelo menos o Sonic conseguiu salvar Muita Dryad O probleminha é o Panda O Panda não está Saudável pra continuar Perde a Uncente of Lore Tá tudo desabando por aqui O Sonic deixa a partida E já temos aí Um a zero Um a zero por aqui O Happy é o Happy, né amigos? O Happy ataca no momento certo Ele sabe como Te punir Ele sabe jogar contra o que você está fazendo Até mesmo se for estratégia diferenciada O Happy sabe jogar Happy Sonic 1 a 0 Segundo mapa Creio que já está conosco E vamos direitinho Pra esse próximo mapa aqui Shallow Grave Rap contra Sonic Ih, o Sonic vai de herói da taverna de volta, hein? Vai de herói da taverna de volta Vai de herói da taverna Rapaziada Manda no chat aí Quem vocês acham que o Sonic vai apostar dessa vez, velho? Vai ter Dark Ranger novamente? Vai ser Panda First? Ele vai meter um louco Mas um louco muito maior do que o Dice? Pitloid First? Por que não, né? Por que não? Falta jogar de Naga First, velho Qual seria a pior escolha de primeiro herói? Eu acho que seria Naga First, velho Até Naga acompanha bem em Elfo, velho Porque Naga com Mads Archer funciona Eu acho que a pior poderia ser Pitlord, talvez Pitlord não teria um late game muito fácil Firelord, eu acho que Firelord também seria muito bom Tinker, cara Tinker, tinker também Ia ter problema pra farmar Aí Vai ser herói da taverna O que será? Vai ser um mistério até Os As 14 horas e 35 Que é quando libera O herói da taverna Aqui, ó Hora do dia 14 As tropas de um jogador estão sob ataque Qual vai ser o seu herói, Sonic? Dark Ranger de volta Ele quer Full Metal Alchemist Não, não vai ser Alchemista, não, velho Ele fez o Boot Camp, cara Ele teorizou ali Chegou ali no meme da Nazaré Fez mil e um cálculos E descobriu que Dark Ranger É a solução perfeita contra Undead Só pode, velho As tropas de um jogador estão sob ataque Opa, Rap tá 1x0, rapaziada Perdão aí, hein Tá 1x0 Tá jogando melhor, né? Tá jogando melhor o early game Jogando em torno do que o Death Knight pode ficar roubando, né? Então o Death Knight até o momento não consegue ficar roubando Ele fez 4 faculdades e chegou a decisão de que Dark Ranger é mais rápido pra perder pro Rap Agora ele tá jogando melhor Ele não tá se expondo ao risco de fazer um campo e o Death Knight ficar roubando O early game tá sendo um pouquinho mais suave pra ele Mas ter o early game suave não significa nada contra o Rap, velho Pega level 2 TKzinho do outro lado Já tá farmando seus campos Indo para T2 E a Dark Ranger agora tá mais estável, né? Não! Eu achei que o esqueletinho tinha roubado ali O esqueletinho roubou, não roubou ou não? Eu vi que não, velho Só que eu não sei, velho Quando eu cliquei ali Enfim, rapaziada Do outro lado da tabela tá rolando lá na Back to Warcraft Lucha L contra Leon Pra definir quem vai enfrentar o Rap por aqui Vou confessar pra vocês, velho Não quero ver mais Undead contra Undead na final desse campo, velho Eu torço muito pro Leon Leon é um jogador muito, muito da hora Mas nenhum dos dois deve ter muita chance contra o Rap numa melhor de 5 As tropas de um jogador estão sob ataque Mas eu quero ver um humano contra Undead, cara Os humanos estão começando a ameaçar cada vez mais o Rap Vamos ver se o Leon vai conseguir fazer isso Zicou o Rap? Quem que vai enfrentar o Rap se o jogo não acabou? Putz, verdade, né, velho? Ah, velho Cês sabem, mano Cês sabem Nada zica o Rap, velho Eu posso brincar Posso falar que um mapa ou outro O Rap perde, né Por causa da minha zica Mas a série inteira eu duvido, velho As tropas de um jogador estão sob ataque Não sei o que vocês estão falando, velho Não sei, não sei o que é isso Mas Archer ainda, cara Dark Ranger Panda Mas Archer Vai aparecer o Lich segundo herói E vai lanchar essas Archers por aqui Archer é lanche pra combo de Undead Ele precisa ir pra Dryad Ah, eu falei inocentemente, né, mano Eu falei inocentemente Porque vocês sabem Cês sabem Vocês sabem que o Rap é o Shao Kahn, velho O Rap é o Shao Kahn Ele sempre vai tá no final da torre do Mortal Kombat Pior que aqui o jogo tá bem melhor pro Sonic, tá Bem melhor pro Sonic Ele já conseguiu pegar o level 3 da Dark Ranger Mas já estamos na T3 Sem Orbe ainda Desconfio que ele vai comprar Orbe com algum Com algum Gol e passar pro Lich Tá aqui, ó Ele vai comprar com Com o Gol e passar depois Falaram em lanche Vou comprar um pastelzinho Ó, pastel na feira Na sexta-feira, velho Pô, mano Caldinho de cana Felicidade, mano Flauta de precisão Aumentando o dano Todo mundo Aqui, rapaz Mano, não é possível Porque eu falo que o Rap vai Eu zico o Rap a ponto de Do jogo do Sonic ficar melhor, velho Né, começa a dropar Item bom pra ele Começa a farmar muito bem Que isso? Tá dropando um monte de item bom Mas que o Sonic tá tomando invertido na base Tem que forçar TP, velho Pegou level 3 Rapaz Boa defesa se aproxima por aqui Rapaz Ele jogou ciclone na cópia Não Não é possível, velho O mid-game tá bom pro Sonic, velho Ele perdeu duas Moel Vai ter que refazer as duas Moel Vamos ver Vamos ver Poçãozinha Não 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 Tá bom Tá bom Achei que realmente o Rap ia de base dessa vez, velho Ainda tem chance, velho Mano Como é que eu posso ter o poder da Zika tão forte assim, cara? A última vez foi que eu ziquei alguém foi na quarta-feira O Pato quis aquecer uma partida comigo E daí no mesmo campeonato ele fez cagada gigantesca no mesmo mapa que a gente aqueceu Calma, hein, Sonic Eu ziquei pra você, velho Mas agora se acalma, rapaz O jogo tá bom pra você Já forçou o Rap Ele perdeu uma cacetada de gol Vai desenvolver o jogo pra Destroyer Como eu comentei no primeiro mapa É o melhor jogo que tem Acho que pra jogar contra Dark Ranger Panda Porque destrói a invulnerável magia Mas calma Calma O que você tá fazendo sozinho com a Dark Ranger? Calma Sonic Eu ziquei pra você Tá? Agora sossega Joga bonitinho Duvido que você ganhe algum dia na Mega Sena, Denor Seu ziquei A Mega Sena pra você Me manda um donatezinho, velho Paga uma pizza Pra mim, velho Já fico feliz, velho Se tu ganhar a Mega Sena Paga uma pizza aqui pro canal, velho Mas eu duvido que você vá ganhar, velho Pô, qual que é a chance de você ganhar na Mega Sena? Você tem mais chance de tomar o raio na cabeça Do que Do que ganhar na Mega Sena, velho Duvido, velho Duvido, duvido Eu realmente duvido Que você ganhe na Mega Sena, velho Uma cidade está sob ataque Não coisa Não coisa Bandinha, poção de magia, dali E tomou. Tomou invertida. Falei pra se acalmar, Sonic. Aqui acabou, velho. Ele perdeu o timing da compra, eu acho. Vamos ver. Duvido, velho, duvido. Nossa, acabou, velho. Pô, mano. Nem com o meu poder da zika, Sonic. Nem com o meu poder da zika tu consegue, velho. O que irá parar o... O rap de ganhar tudo, velho. Nada. Ele tá esperando o panda reviver. A última chance é esse panda. Acabou o sonho, rapaziada. Não existe mais sonho com o rap ganhando adoidadamente assim, velho. Acabou? Rap está na final. Como, né, segue os livros de astrologia, né? Como dizem as profecias, rap irá sempre estar na final. Tá aí. Rap na final. Tá rolando o Leon contra a Lucha El. Vou acompanhar aqui na live. Mas tá no... Ainda no primeiro mapa em breve pra vocês, tá? Tá. Tá.